A CIDADE NO BRASIL 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 económico, aumento da exclusão social e do desemprego e da inauguração, menores níveis de poupança, desafio para os quais não se encontram respostas eficazes no todo, nem por parte do Estado, nem do mercado. Agradeço a vinda do Sr. Ministro aqui em Saúde, felicitando-me pelas novas iniciativas que vamos conhecendo nas áreas de tutela, no emprego, na solidariedade e segurança social, Juntos de Freguesia, Srs. responsáveis de entidades de serviços concentrados do Estado, de associações privadas, de instituições da sociedade civil, Srs. representantes de autoridades aqui presentes, guardadores, participantes nesta conferência, é para mim um prazer estar aqui e, em primeiro, é um prazer porque me permite iniciar esta intervenção, de encerramento dos vossos trabalhos, com uma salvação muito especial à realização desta feira, desta décima segunda feira, da Expo Social. Não é muito vulgar uma iniciativa desta natureza, de ter esta perimidade, podemos dizer assim, mas também, se há sítios onde era de esperar que isso pudesse acontecer, certo que seria uma oportunidade a essa experiência de persistência nesta reflexão, já que possui indiscutivelmente uma rede social das mais sólidas, diversificadas e eficazes que eu conheço. E, por isso mesmo, uma primeira palavra, uma palavra de felicitações a todas as instituições, a todos os atores deste processo, nesta dinâmica que é a economia e o trabalho social, e também uma salvação de felicitações ao Sr. Presidente de Câmara e toda a sua equipe, porque nada disto é possível, ou pelo menos será muito mais difícil, num contexto em que o desenvolvimento do brilho, que não é um envolvimento de corpo inteiro. Aqui, tendo bem a prova, e na visita que fui realizado rápido, o circuito, pelas diversas instituições apresentadas, tudo em ver disto um conhecimento e uma cooperação muito intensa, e, por isso mesmo, como eu disse, a minha primeira palavra, uma palavra de felicitações, pedidos às instituições, à sociedade social e à autarquia da CEI. O tema desta... Para que, com a gente, tome a tudo como... ... ... É custodial... Amém. Amém. Amém.